E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Então, vamos ver o que que desbloqueou aqui, né? Então, já tô pensando em desbloquear aqui o Halo. Deixa eu colocar aqui o Skyros, né? Aí finalizando isso aqui, ó, 230. Ó, ainda vou precisar de mais um aqui, né? Eu vou pegar aqui o Halo. E tem que fazer batalha também, porque eu tenho que aproveitar ao máximo o período que tô em VIP. Então ele dá 50% mais de experiência e de prata, né? Ah, cara. Então, vamos jogar aqui, né? Vou trocar aqui. Eu quero vender logo esse Jesse. Mas pra isso, eu tenho que ganhar um robô novo. Entendeu? E finalizando esse Fafnir, talvez eu comece a focar no Scorpion. Ele tá muito fraco. Eu tô morrendo muito rápido, né? Então, eu preciso dar uma focada nesse Scorpion também. Então, vamos agora pra jogabilidade normal. Cara, eu gosto mais de jogar esse Beacon Rush. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. E aí, eu gosto mais de jogar esse Fafnir. Eu acho que eu vou por cima, cara. Ah, negão. Morri. Maldição. Eu vou ajudar aqui, cara. Eu tenho o Quantum Weira, seu burro. Eu matei esse Scorpion de merda. Ai, filho da mãe, me matou, cara. Eu matei esse Scorpion de merda. Eu matei esse Scorpion de merda. Vou ajudar ali. Não, bosta. Opa. Foca no Cerf. Foca no Cerf. Ah, bosta. Matei o Scorpion. Vou travar o Album dele. Ah, não. Bosta. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Morre, morre. Morre, desgraceira. Isso. Ah, cara. Titã, velho. Isso. Morri. Eu vou de Titã, cara. É a guerra de Titã, mano. Vai vir Titã também, ó, seu maldito. Dois Titã. Vai, bosta. Recarrega, re... Bosta. Espera ele voltar. Ai, agora sim. Vou sentar o tiro nesse vagabundo. Cara, como eu dê quando ele fica transparente? Tira o espacial. Para morrer logo. Vai, bosta, cara. Caraca, mano. Enche o saco essa bosta. Mata logo esse cocô. Isso. Eu não acredito que eu morri, meu. Puta que pariu, velho. Eu não acredito que eu morri. Nossa, aquele Titã de merda, cara. Vou matar ele. Ah, um tiro espacial. Isso. Isso. Ah, cocô. Que susto, velho. Ah, não. Ah, não. Mata, não, mata, não, mata. Isso. Ah, não. Matei. Aí. Deixa eu ajudar aqui. Isso. Ganhamos. Caraca, mano. Ganhei. Prata-praca-fields. Cara, final de semana não dá, porque os pessoal estão jogando tudo. Aí não dá para ganhar esse aqui, não. Ah, vou ter que jogar muito. Estou em segundo. Estou em segundo? Eu vi certo isso aí. Estou em segundo. Estou em segundo. Beacon Rush. Eu gosto de Beacon Rush. Eu gosto de Beacon Rush. Sempre começando com Fafnir. No choper, não, vou ter que jogar. Caralho, mano. Estamos perdendo? Ah, negão. Não acredito que eu morri. Caralho, velho. Estamos perdendo. Mostra a sua cara. Mostra a sua cara. Deixa eu te matar. Oh, por ovos. Eu vou travar nesse papo mesmo. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. Vai morrer, vai morrer. Ah, vai, bosta. Ai, que bosta. Mano do céu, a gente está perdendo, velho. Ah, matei. Tem que ser tanque quando tem muito inimigo. Vai morrer, vai morrer. Recarrega, recarrega, recarrega. Isso. Vamos ver essa porra. Eu tava. Nossa, acho que é titã, cara. Nossa, já é titã. Ah, velho. Só tem titã, cara. Ainda mais é o Arthur. Perdemos. Ó, quero bater esse baú. Ó... Ó... Oh... Oh... Ué, 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 ué... Ah, mano... Como eu odeio essas balas curvas... Ah, meu, curva de 90 graus vai se foder, cara... Fala, curva de 90 graus... Puta que pariu, isso nem existe... Morri... Acabou o escuro, eu morri... Espera, ele só chega perto... Aí eu vou vim com o... Fingir, seu... Seu merda, eu vou te matar... Vou te matar, seu bosta... Fala, curva do caralho... Vou te matar, seu... Seu bosta... Esse cara é meu... Isso... Matei o maldito... Deixa eu ajudar meu amiguetes... Não... Foca naquele outro... Ah, bosta... Vai, bosta... Mata, velho... Agora trava nele... Kill, kill, kill... Isso... Tiro espacial... Ih... Deixa eu matar... Aqui em cima... Não vai esconder... Não vai se esconder... Seu bosta... Eu vou te matar... Fácil mesmo... Tem que ter me atacando... Ah, velho... Titã, velho... Tem que participar aqui da festa... É festa do Titã... É festa do Titã... É festa do Titã... Ah, velho... Três healing, velho... Aí fica foda, né, cara... Três healing fica foda, né, velho... Ah, não dá... Tá... Vou ficar aqui... Matar aquele coco... Ih... É... Ah... Certo... Ah, velho... Não acredito que a gente vai perder... Não acredito que a gente vai perder... Certo... Como é que eu? Tiro espacial Ae, matamos um Seraph Caralho, mano, tá vendo o título da Barca Fildes Mais três segundinhos, e lá vamos nós A neva matadora, pra vir as bombinhas, aí cair as bombinhas Trava, 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 trava Aí Ah não, bosta, sai, sai, cara Vai morrer, vai morrer Isso Ah, bosta, esqueci de Ganhamos Ganhamos Que maravilha Ó, ele já tá Que herói É do Fafnir Promote Eu vou promover ele Vou promover ele quando tiver promoção De, quando tiver evento Vou jogar só mais duas vezes Só mais duas, três vezes Dizem, tivê Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, bosta. Morri. Que cocô, velho. Vou usar o Arp. Tem muito robô amontoado. Ah, meu, bosta. Meu, qualquer encostadinha. Vou gastar todos os tiros. Pra já ir com o tiro carregado. Acho que tem Scorpion aqui embaixo. Ah, bosta. Esqueci de... Ah, que bosta. Ah, vacilei, vacilei, vacilei. Vacilei aqui. Vou ajudar. Aqui. Vou matar um aqui. Um já foi. Vou matar o Scorpion. Isso. Esse 3 também já vai. Esse já vai. Isso. Já foi. Tiro espacial. Vou ajudar meu amiguinho aqui. Vou ajudar meu amiguinho aqui. Ah, caramba. Ah, bosta. Ah, morri. Eu vou com o Seraph aqui. Ah, que fã. Eu tirando de longe. Puxa um giro daqui. São mais 6 segundos. Vamos, vamos, vamos. Ah, bosta. O cara usou a habilidade. Forte desgraceira. Tiro espacial. Isso. Ah, vamos. Vamos, 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 vamos. Isso. Double kill. Ah, morri, bosta. Não deu. Meu, tá tudo aqui, cara. Eu vou com o Titã. Eu vou com o Titã aí. Eu vou com o Titã aí. Ah, que bosta, cara. Tinha que surgir aí na frente, cara. Ah, que bosta, cara. Ah, que bosta, cara. Meu, o time não ajuda, velho. Meu, o time não ajuda, velho. Maldição. Eu vou com o Titã aí. Vão virar gente, vão virar Vão virar gente, vão virar gente Vão virar gente, vão virar gente Vão virar gente, vão virar gente 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 Ah que bosta Pergi Perdemo, perdemo Acho que ganhamos, cara, ganhamos Ganhamos Nossa, ganhei dinheiro pra caramba Eu tava querendo completar pelo menos 57 mil, né Mas... Vou completar depois Vou dar uma completada depois Vamos ver como é que tá o meu score Bom, é isso, gente Espero que vocês gostem dessa jogabilidade Deixa aquele like ou dislike, comente e compartilhe E se inscreva no canal pra estar por dentro E até os próximos episódios de War Robots Valeu